Quando te esperei Não quis ficar Longe de você Sonhei voltar Já que o dia se foi Tempo me diz qual O tempo de ser feliz Com meu grande amor Não vou chorar Aprendi a amar Porque Vivi O tempo Passou No entanto O seu jardim floresceu Seu jardim flores Não vou chorar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo para amar, sonho criar, tempo para não deixar você partir. Tchau. Para não deixar meu amor por você. Tchau. Tchau.